Música 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 eu no time! eu esconderijo eu fôs em paz eu não sou, eu não sou, eu não sou eu não sou eu sinto eu sou um deslo eu não sou quem está quem está me disse eu não sou eu eu não sou eu não sou eu não sou eu não sou o presidente FAYULOU eu não sou eu não sou eu não sou eu não sou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se quiser ser bem vantado sobre o povo de São Paulo. O povo de São Paulo o povo seria em verdadeiro. O povo de São Paulo o povo é conhecido. O povo de São Paulo o povo é tão digno de marina. Sou o povo de São Paulo, o povo de São Paulo. O povo de São Paulo é um estado gebouro. O povo é muito caos, mas são juntos. Pastor United P bad Pastor United P bairro Pastor United P transfert us-se Pastor United P Tamam Pastor Amen Pastor ladies P reassure ele-se Pastor Santos Pastor United P homens Pastorestar Pastor Kanye A Morte corrente é cabana. Essa é a o que a decisão Essa é a a o que os baila Muita a protesters e A esse é o que a gente está trabalhando Por que a gente está trabalhando Eu gostaria de dizer a vocês Obrigada Muito obrigado Por que a gente fala sobre isso Obrigada Por que a gente fala sobre isso E a você Ou para não Ou para não Que bom dia Eu sou pra você Eu posso Eu pedi Eu estou Eu estou Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 aqui no kongu o o bí, é nite nacional, mw na kongu o o bí, cohesión nacional, mw na o o a zana goma, a lo bí na i e o a zali na mwanda, basalie e kolomoko, e sambo e te? e sengoto e sengote e sengoto! Vandekonangai, e louco nako yebisabino. Keba na obabenga ka demoni ya division. Keba na demoni ou ya tribalisme. Eske na Kongo tribalisme zali? Eske touza na tribalisme? Vandekonangai, tango to bundaka awa. Tribalisme zala ka nene, lisangamo nene. Oyo to sali, ponako kamba ekolo, Kongo. Nako banda liboso na moanamboka. Pierre Lumbi, Oyo Azaliko, representé, président Moïse Katumbi, na ensemble. Bete la, président Moïse Katumbi Maboko. Maboko mingi. Alobinangai, na Pesabino, mbote, mbote, mingi. Tau kani? Bousangesili yem bote, ha? Na kwayebisaye. Yami balai, na koe pre-presenté, de koe fidèle babala, Oyo Azaliko, representé, moanamboka igwe, Jean-Pierre Bemba. Yami sato, na koe pre-presenté, professeur Kassongo, Oyo Azaliko, representé, moanamboka Adolfo Muzito. Vraima, ake, mission. Ana, mission, yabiso, yadamuka. Po yye, asala, mousala. Ndenge, ba, ninga, moussuma gosala. Me mama, ba, zaiba, atinele, mbote, mingi. Bete la, ili, susuma, boko. E sengoto, e sengote. E lini, koloba nini? Oui! E lini, koloba. Tozali, kotala, demokrasi, yamboka. Tozali, kotala, eloko, yu, peuple, alingi. Peuple alingi, tozana, bomoko. Peuple alingi, token deliboso. Peuple alingi, demokrasi. Yangoana, tango, ba, na, yamboka, ba, kadeki, na, san-siti. Ba, salima, kasi, balobi, eloko, yeliboso, il noufo, il fotozana, konstitisyon. Konstitisyon, ya monene, oyo, eko, pesa, biso, nzeela, yako, porna, badirijan. Yangoana, na, 2005, le 5 décembre. Toke, neki, na, referendom, tovote, konstitisyon. Konstitisyon, wo, anna, e, pesi, biso, nzeela, yaba, eleksyon. Siko, yo, banal, bandekona, ngayi. Eleksyon, ezali, ponanini. Ponanini, ponanini. Ponanini, ponan, konan, bakonzi, ya, mboka. Siko, yo, siko, yo, tokei, na, eleksyon. Men, makambo, yo, bandekona, biso, ya, seni. Ba, sali, ezali, bengye, nye, nye, nye. Ba, presenté, dosier. Tokei, na, ba, pewe. Nabiloko, nyo, so. E, komikuna, kur, konstitisyonel, wo, anna. Ba, to, nyo, so. Ba, to, ya, kabila. Ba, to, nyo, so. Ba, to, ya, kabila. Ba, me, 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 voye, gangayi. Mokona, ya, bango. Mokona, ya, bango, anobi ki, ye, ala, pakandai. A, koloba, makambo ya, solo. Woye, biye. Woye, kiango. Wa, senda. Nye, alobi, makambo ya, solo. Ba, voka. Ba, kena, dosier. Ba, lo, bi, fa, yu, lo, anani, le premier. Dossier, yango, yu. Ba, kei, ba, jiju, wana. Ba, me, me, makambo, milayi, milayi. Ba, zi, procureur. Ministère public. Alobi, makambo, nandengena, yu. O, nyo. Ba, jiju. Ba, pimi, sa, ba, pewe. O, yu, bazana, yabana, nango. Ba, kompare. Nye, na, ba, pewe, o, bismoto, pesaki. Po, ba, tanga. Moko, moko, moko. Woye, ba, nani, le premier. Ba, bo, yi, ko, sala, mousala, wana. Ba, juj, ba, bo, yi, ko, sala, mousala, na, yabango. Est-ce que, est-ce que, souki, mouto, a, sali, mousala, na, denge, l'ombobanite. Yo, okolona, makambo, yanobi. Ba, kolonopanawa, nanini. O, moni, denge, seni, na, kour constitutionnel. Ba, nani, ni, ma, boma, bo, ka. To, kondi, bayango. To, kondi, bayango. Ba, nani, yambo, ka, kondi, bayango, te. Na, fransais, balobaka, la fraude koron. Ni, 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 ni. Naheo, kibino. Me, bo, yi, pisa ka, biso, boy. Bo, trair biso. Bo, trair biso. Ga, yi, na, go, trair, binote. Righto! Eu sou que o soldado этом não deve ter? É do um dos jog boarders a pesquisa para quem? É. E agora que nós nos cuidadãos, nós nos cuidadãos também brinam. Nós nos cuidadãos, nos cuidadãos do Congo, nos cidades do mundo para me fazer meu Deus. Os cuidadãos do mundo para me fazer meu Deus. Ele precisa ter resistência O que isso? Resistência O que isso? Resistência Nos reunions, em Saliahua, na Konepe, na province Moko, Moko, Moko E aí E aí E aí E aí E aí E aí E